6 horas e 32 minutos e eu começo falando sobre o julgamento do caso Clemente. O comerciante que foi assassinado na porta do estabelecimento comercial no bairro Siqueira Campos em março de 2020. Vocês lembram desse caso? Três anos depois do crime, aconteceu o julgamento dos seis acusados de participação na morte do comerciante Clemente José Soares, de 42 anos. O julgamento, meu povo, durou dois dias e o júri popular condenou quatro acusados e dois suspeitos foram absolvidos. Veja mais detalhes agora sobre esse julgamento na tela do Balanço Geral, na reportagem do Marcos Couto. Foi no dia 3 de março de 2020. Clemente José Soares estava trabalhando em seu estabelecimento. Aqui na rua, vereador João Claro, bairro Siqueira Campos. Por volta das 19 horas, os assassinos chegam ao seu estabelecimento. Um deles, identificado como Jó Wilson, o homem responsável em atirar em Clemente. O outro, o Endel. Os dois chegaram, o Endel teria parado exatamente aqui. E Jó Wilson, com arma na cintura, se aproximou do comerciante e disse, eu quero bebidas. O comerciante, a vítima, foi até o final do corredor em busca das bebidas. Quando, de repente, o suspeito em atirar de arma em punho deflagra vários tiros. Depois de assassinar o senhor Clemente, da mesma forma que chegaram, eles foram embora. Nenhum carro aqui próximo, o motorista e aplicativo, estavam com mais dois homens. Seria o Paulo Ricardo e mais um outro, que estaria dentro do veículo, aguardando. Não sabiam, de fato, o que iria acontecer naquela noite. O que se sabe, que aqui no bairro Siqueira Campos, o senhor Clemente foi assassinado. De acordo com o trabalho investigativo, a motivação do crime seria um furto que teria ocorrido em seu estabelecimento e seu Clemente teria desconfiado de um homem de prenome Alain, que seria o irmão do Alexandro. O homem que seria responsável em mandar matar o seu Clemente. Ele, então, desconfiado, desconfiado que haveria um furto de aproximadamente 22 mil reais, começava a cobrar. E, coincidentemente, o Alain, em briga com o seu relacionamento, ou seja, com a mulher que ele convivia, teria se separado, entrado em estado de depressão e tirado a sua própria vida. Com isso, o Alexandro, segundo informações da investigação e do julgamento, teria ficado chateado com as cobranças e suspeitou que o comerciante senhor Clemente seria o responsável pela morte do irmão. Ou seja, o Alain, com isso, teria encomendado a sua morte. O Alexandro, suspeito em mandar matar o seu Clemente, foi condenado a 14 anos de prisão. Enquanto o Jó Wilson foi condenado a 12 anos. Segundo informações da defesa, ele foi réu confesso. Confessou que seria o autor dos disparos que vitimou o comerciante. O advogado, o doutor Danilo Ferreira, defendeu o Jó Wilson. O Jó Wilson era apontado no processo como sendo o responsável em defragar os tiros contra o senhor Clemente. Ele foi condenado réu confesso e com a pena. O Jó Wilson foi condenado a 12 anos de reclusão. Entretanto, a defesa entende que houveram alguns vícios durante toda a execução, todo o desenrolar do júri e estaremos recorrendo da decisão, certo? A gente vai pedir a anuação do júri, até mesmo porque dessa pena foi acrescentada dois agravantes e a defesa compreende que ainda existem esses agravantes. Então, o recurso é tanto para a anuação do júri por completo, também para a retirada dessas agravantes. Nós respeitamos a decisão do Conselho de Sentença, porém não concordamos. E estaremos entrando com o recurso, visto que a decisão foi totalmente contrária à prova dos autos. Infelizmente, há um apontamento ainda na fase indiciária, que não se condena apenas por elementos de informação. Então, assim, totalmente contrária à prova dos autos. Então, o Conselho de Sentença decidiu condenar o senhor Alexandre. Como os quesitos foram votados em contradição, o que levou à condenação do Alexandre, então, em razão disso, nós estaremos também apresentando o recurso de apelação, bem como a votação ter sido totalmente contrária à prova dos autos.